Música Teve início o dia 1º e segue até o dia 12 de abril a segunda etapa do treinamento dos técnicos do território dos carnaubais para a implantação do sistema de inspeção dos produtos de origem animal. O sistema de inspeção vai beneficiar os 16 municípios do território, que é dividido em dois aglomerados. Aglomerado 5, que abrange a região de Campo Maior, e Aglomerado 6, referente à região de Castelo. Quem tem mais informações é o Gessivaldo Gama, agente territorial da Secretaria de Estado do Planejamento. Gessivaldo, bom dia. Bom dia. Como é que está então, Gessivaldo, essa etapa do treinamento dos técnicos do território dos carnaubais? Ok. Essa é a segunda etapa de qualificação dos técnicos que foram indicados, que foram contratados pelas prefeituras municipais do território dos carnaubais, sendo que a primeira etapa aconteceu também por aglomerado, uma no aglomerado 6 em Castelo e a outra no aglomerado 5 em Campo Maior. Então, neste momento, a gente está na segunda etapa, que acontece na ADAP, Agência de Defesa Agropecuária, e também nos abatedouros de animais e grandes e pequenos portes, como também no abatedouro de aves, também. Então, o aglomerado 5 tem início hoje às 8 horas da manhã e vai até o dia 12, no final da tarde. Nessa etapa agora, participam 9 municípios e, na semana passada, participaram 7 municípios. Ao todo, entre 30 e 32 técnicos que estão sendo treinados, entre veterinários, zootecnistas, técnicos agropecuários e outros profissionais que irão compor o sistema de inspeção. Gessivaldo, quando é então que esse treinamento chega ao final? Digamos que, no sentido de coletivo, essa é a última etapa. O treinamento vai continuar agora de forma individualizada, por município, dependendo da necessidade, da dificuldade que algum município porventura encontrará. Então, a CEPLAN e a ADAP estarão à disposição para tirar as dúvidas, para fazer os ajustes onde for necessário. Só a título de entendimento, como é que se dá, então, essa inspeção desses produtos de origem animal? A inspeção, se trata da inspeção sanitária, uma vez que, no Piauí inteiro, são pouquíssimos os municípios que existe realmente a inspeção sanitária. O abatimento de animais para consumo é feito na antiga moita, como se fala no interior. Os proprietários, os magarefe, matam o animal em qualquer lugar, em espaço aberto e, sem nenhuma inspeção, sem nenhuma avaliação da qualidade desse produto, ele vai para o consumo humano. E isso se trata de um problema de saúde pública e, neste sentido, essa discussão da inspeção, ela é antiga, tão antiga quanto o Piauí. E, então, a CEPLAN, que coordena a política territorial no estado do Piauí, através dos conselhos de desenvolvimento territoriais que existem no estado, que o estado foi dividido em 12 territórios, ouvindo, assim, o clamor da população, dos gestores, pensou, então, uma forma de criar o sistema de inspeção, uma vez que os gestores sempre reclamaram que não tinha condição financeira, estrutura física, recursos humanos, etc., para implantar um sistema de inspeção operacionalizante. Então, a CEPLAN, como é um órgão de planejamento, de articulação, pensou um termo de cooperação técnica para ser celebrado entre CEPLAN, ADAP e Vigilância Sanitária Estadual e as prefeituras. E, nesse termo de cooperação técnica, tanto os órgãos do governo do estado, quanto as prefeituras, dão suporte uns aos outros. Como, por exemplo, nós passamos pelo treinamento do aglomerado 6, da região de Castelo, que são sete municípios e só existem quatro veterinários. Neste sentido, não teria condição de atender sete municípios de forma individualizada. Então, a CEPLAN, acompanhando a política do estado, entende que não tem condição do estado fazer atendimentos individualizados, resolver problemas individuais por município. Então, pensou esse arranjo de trabalhar a coletividade. De certa forma, que, nesse termo de cooperação técnica, a CEPLAN tem a função de articular com as setoriais de governo. A ADAP tem a missão, a responsabilidade de qualificar os técnicos e fazer todo o acompanhamento durante o processo que for necessário. A Vigilância Sanitária, a sua responsabilidade é qualificar os técnicos das Vigilâncias Sanitárias Municipais, das prefeituras, para que a Vigilância Sanitária Municipal faça a inspeção dos produtos de origem vegetal. E, neste sentido, já aconteceu também a primeira etapa de qualificação para a Vigilância Sanitária Municipal. E a segunda etapa vai acontecer de 14 a 16 de maio em Castelo e de 21 a 23 em Campo Maior. De certa forma, que a inspeção, ela vai acontecer nas duas modalidades. Os produtos de origem animal, feita pelos veterinários e seus auxiliares. E a inspeção de origem vegetal, que é feita pela Vigilância Sanitária de cada município. Ok, então. E, Civaldo Gama, muito obrigado pelas informações. Depois você volta aqui para a gente fazer um resumo geral, então, desse treinamento. A CEPLAN é que agradece as prefeituras do território dos Carnaubais. O Conselho de Desenvolvimento agradece a oportunidade. Ok, então. Estamos à disposição. Um bom dia para você. Bom dia.